A partir de 1990, começa uma grande revolução na economia, no setor automobilístico, especificamente na propaganda. Foi a abertura às importações, e aí chegaram os carros fabricados nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. É a fase das comparações com os modelos que se fabricavam aqui, que chegaram a ser chamados de carroças. As montadoras nacionais reagem, investindo em novos modelos com tecnologia mais avançada, voltada para segurança, conforto, funcionalidade e desempenho. A CIDADE NO BRASIL Chegou a linha Volkswagen 91, os carros mais seguidos do país. Você, foi o ponto de partida para o novo Chevrolet Vectra. Em cada detalhe, uma extensão de você. Em todos os avanços, um Chevrolet. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vectra, uma nova categoria. Vectra é você. A CIDADE NO BRASIL 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 É o que o consumidor brasileiro estava merecendo há muito tempo. A FIAT foi a primeira a fazer isso. Clube Mille Online Compre o Mille, ganhe respeito. Respeito é bom. E eu gosto. O Mille agora ficou mais power. Novo Mille, EP Extra Power. O melhor da categoria ficou ainda melhor. O primeiro carro brasileiro com airbag é da mesma montadora que foi a primeira a fabricar o carro com direção hidráulica de série na categoria, com motor 16 válvulas e com motor turbo de série, a FIAT. Agora, a FIAT apresenta o primeiro carro nacional com airbag, o FIAT tipo MPI. Se tem inovação, pode saber. É FIAT. Nova vitrola SM300. Agulha de diamante esmaltado. Saída estéreo. Graves e agudos independentes. A vitrola mais moderna do Brasil. Não fosse por um detalhe. Não existe mais vitrola moderna depois que inventaram o CD. Ford Ka, metalha de ouro no festival de design de Nova York. Ford Ka. Depois dele, os outros carros são como vitrolas. Moderno. Novo Ford Escort. Design. Conforto. E motor Ford ZTec 16 válvulas em todos os modelos. O mais veloz da categoria. Que bom pro BRANCO? A CIDADE VENTO VENTO SENTRE VENTO 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 É o meu sinal Terra, água, serra e mar Onde a vida me levar Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Dentro do carro Fora do sério Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Dentro de um carro Fora do sério Coça, tô dentro Coça, tô dentro Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Dentro de um carro Fora do sério Do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Dentro de um coça Não seria ótimo Se a estrada e o tempo Fossem sempre perfeitos? 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 Porque a realidade é dura e cheia de obstáculos. Tiptronic Schaltung, so wählen Sie Automatik, so Handschaltung, elektrisches Schiebedach, elektrische Fensterheber mit Sicherheitssperre, vier Airbags, zwei vorne, zwei auf den Seiten, V6 Motor, 2,8 Liter mit 30 Ventil. Neuer Passat, der beste Volkswagen aller Zeiten. Volkswagen, a tecnologia inteligente. Volkswagen, you're a heroine. Amém. Saiu o gol que o brasileiro tanto queria. O gol quatro portas. Ali do Novo Santana. O senhor quer experimentar? Posso? Mas que beleza de motor. Que conforto, hein? Tá demais esse carro. Acho bom a gente ir voltando, né? Só mais uma voltinha. Tá uma delícia. Por favor, meu senhor, a gente tá rodando a hora. Relaxa, só mais um pouquinho. Meu senhor, por favor. Meu senhor, eu tenho família. Ah, é, eu também. Mas dá uma maravilha, Santana. O senhor conhece a nova Quanto? Não, tem uma novinha lá na concessionária. Santana e Quanto 99, tanto conforto que não coube num carro só. Todos os carros mundiais que vieram para o Brasil passaram nas mãos dos outros antes de chegar aqui. A partir do dia 20, você vai ter um encontro com o Fiat Palio. E o primeiro a colocar as mãos nele no mundo vai ser você. Mais espaço. Mais desempenho. Mais segurança. Finalmente, você pode dar boas-vindas para um carro assim. No dia 20, em todas as concessionárias Fiat. Finalmente, tem novidade na sua praia. Palio e quente. Palio e quente. Palio e quente. Valeu a pena esperar para se apaixonar de novo. E vai dar-lhe o emotion. Em exibição em sua concessionária Fiat. Estou sempre a pensar, não importa onde estou. Se o caminho me leva, é para lá que eu vou. Quando olho no redor, só vejo você. Só você tem esse jeito de surpreender. Tanta coisa para se ver. Fiat Maré. Inovação, segurança e design. Num carro surpreendente. Aos olhos, não deixe o tempo passar. Tem que ser, pode ser, é para ser, é para ser assim. Eu devo estar no futuro. Perto de você, eu vou te dar uma chance para me conhecer. Fiat Maré. Tem que ser, pode ser, é para 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 ser assim. Fiat Maré. Surpreenda-se na sua concessionária Fiat. Surpreenda-se na sua Fiat Maré. Esperamos que vocês tenham gostado desta pequena parte da história da publicidade do automóvel. A Memória da Propaganda está reunindo muitos outros comerciais importantes para uma próxima fita. Até breve! Legenda Adriana Zanotto